Se a gente coloca o nosso nome na frente e deixa ficar pra trás, aí acaba... Adiós, Marquinhos! Vem, Predador! Vem que você vai se ferrar! Ui, o fake não matou ele! Vem, Predador, que você vai se ferrar! Vai, Dani! Vem, Predador, que você vai se ferrar! Eita, tem uma copa, tem uma copa, é a minha! Os fake ajudam todo mundo contra nós! Predador, já foi, Predador! Não durou nem 10 minutos! Eu vi, e eu vou gravar! Eu cortei ele, mas eu não estou gravando! Que corte que você levou pra Dani, Predador! Espera aí, que eu vou gravar aqui! Aquela Paula lá, não é Paula? É Paula? É Paula? É... É... É...